Toste! Para PC e Xbox Series XS Vai sair no console também Que eles tinham feito com Edge 2 Definitive Editions Vamos fazendo agora com Edge of Mythology O jogo está no Game Pass e o pessoal da Microsoft me concedeu acesso Aqui do jogo ao PC Vamos jogar então uma campanha aqui Nós temos aqui Nossos tutoriais A queda do tridente O progulsono agitado Do Arcanthus Nós temos aqui Dificuldade, história, normal, moderado Difícil de ter Estava no moderado, então vamos deixar no moderado Não sei se eu... Gente faz... que ano que a gente está mesmo? 2024, 2002 24 anos Não, 22 anos Meu Deus do céu 22 anos Arcanthus Parecia ser Teres Faz muito tempo que você o enviou para o submundo Arcanthus Voltou a travar batalhas antigas? Sim Velhos inimigos Ainda os vejo aqui Você ganhou mais batalhas por Atlântida do que pode ser contado Enfrentou adversários que nenhum outro homem ousou lutar Isso foi há muito tempo Hoje os inimigos de Atlântida vivem apenas nos meus sonhos Enfrento piratas fracos agora É nisso que você acredita, Atlânti? Atlântida ainda tem inimigos E é você quem vai enfrentá-los Qualquer um que ameace minha casa ou minha família Em breve terá um lugar nos meus sonhos Esses são inimigos ao contrário dos outros Arcanthus Não baixe a guarda Tempos sombrios virão E você é necessário Arcanthus Desperte O jogo está totalmente dublado em português Sim Opa! E eu acho que eu pulei o negócio aqui Eles estão chegando aqui Ele está falando com a Atena Chegamos em Atlântias Nossa, mano! Memórias de criança desbloqueadas agora Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo esse jogo, cara Você não pode ignorar os presságios, Arcanthus O descontentamento do Sr. Poseidon é claro Temos que ajudar a quebrar o cerco à Troia As tropas que enviamos agora terão sorte Se chegarem antes que a luta termine E mesmo que consigam A única tarefa será mostrar a bandeira de Atlântida Não é uma tarefa para um almirante Seria uma vergonha pra Agamemnon se enviássemos um dos seus assistentes Ele já se queixa que não damos a devida atenção às colônias gregas? Não! Precisa ser você! Ei, vai começar o quebra-canelas aqui Gaston, fique aqui! É o Kraken! Olha como está bonita a água Meu Deus do céu Eu queria fazer um negocinho aqui, gente Pera aí, rapidão Antes da gente começar Eu acho aqui no som Dá pra aumentar um pouquinho a narração O volume da aula Acho que o resto tá... O speed também O exército do Atlântico está a caminho Defenda o porto até que eles cheguem Arcanthos é um herói E muito efetivo em matar unidades de Mythos Como o Kraken Ah, então a dublagem da... Da menina de suporte... Ela não é em... Ela não é em português Em brasileiro eu ia falar Em português Lembre-se Treine Toxotai adicionais nos campos de arqueiros Eles se destacam contra a infantaria inimiga Bom, eu já vou criar uns caras aqui E já vou colocar mais uns arqueiros Ah, eu já vou deixar eles aqui Vou melhorar um pouquinho esses vagabundos Deixar aqui pra cá E... Treine e defende até que o exército chegue Então aqui a primeira parte é assim Arcanthos Vamos lá Então a gente tem alguns heróis E o Arcanthos ele é loucaço mano Prostagman Ótimo Os velas negras vão se arrepender Bom, então aqui em cima a gente tem os recursos Tem carne, madeira, ouro e raio Na academia militar Use-os para proteger seus Toxotai vulneráveis Então estou fazendo Aqui tem o quanto você pode aguentar de unidades Na sua base Tem algumas... Umas coisas estão falhando Se você está saindo de um recurso específico Você deveria considerar Recomendá-los Para juntá-los É... Vagabundo aqui Pode vir Galera Não errar Não errar Vamos lá Matar os vagabundo O Kraken nem viu O que atingiu ele Vamos... Vamos ver aqui Lutar com seus vagabundos Vamos lá Galera Esse vagabundo não vai nem... Nossa Mais uns vagabundos aqui Vou encher aqui galera Tá, então esse Restoration Power aqui Você vem pra cá Isso aí Você pode curar todo mundo Já ganhei uma conquista Agora está vindo um... Até um... 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 Uh... Não... Sim... Um... 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 Acabou meu... Bom, aqui já foi tudo. Lembrando que essa parte de cima aqui eu não posso controlar. Não posso controlar. Maravilha de Atlântida. Velas negras, piratas. Bom, esse aqui não vai nem chegar. Aquele ali está sendo uma bela recepção. Acabou! Vocês vão para cá. E agora a gente vai dar uma acertada. A armaria. Ela está por aqui. Outro craque. Acho que todos vão vir aqui. Arcanthos! Mate eles! Opa! Estão lançando aí também uns vagabundos aqui. Não, vocês e seus vagabundos. Vamos para lá. Vocês e seus vagabundos, vamos para lá. Vocês e seus vagabundos, vamos para lá. Você e seus vagabundos, vamos para lá. Vamos caçar todo mundo aqui. É isso aí, Arcanthos! Vamos! Bom, agora a gente já defendeu bastante gente. Não é verdade? E aí, já foi? Pega, né? Pega, né? E aí, meu Deus! Mais Kraken! Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Vai vir três Krakens! Ah, meu Deus! Lascou, galera! Agora é a hora que a gente vai morrer. Vou errar! Vou errar! Vou errar! Meu Deus! A Atlântica vai cair! Ih, rapaz! Não devia ter usado o bagulho de furo ali antes. É bom eles chegarem logo. Deixa eu ver! Invoque o poder de Deus da tempestade de raios para dizimar piratas atacantes. É isso aí! Poder dos mares, venham para cá! Fugindo porque são cagados. Você é o vitorioso! É, gente! É basicamente o jogo antigo, mas bem refeitinho. Nossa! Muito legal, cara! Muito, muito legal! E tem uma história muito gostosa de acompanhar. Este é o grande Poseidon pelado sem tridente. Outra mensagem do Poseidon, Arcanthus! As criaturas dele estão ajudando os piratas! Pai, roubaram o tridente! O quê? Sim, roubaram durante a luta. Camus! Não poderia haver sinal mais claro, Arcanthus. Estamos perdendo o favor de Poseidon. Devemos agir. Virei para a Troia como você pediu. Vou reaver aquele tridente. Zetus! Leve suprimentos a bordo e reúna os homens! Vamos a par! Ah! Eu posso ir? Não! Eu preciso de você aqui caso eles voltem! Não se preocupe! Isso não vai demorar muito! Arcanthus! Então vamos continuar a nossa no... Moderado. Por enquanto não foi difícil. Chega de mentiras! Com muitas consequências. Deixando as aparências. Talvez partir desta missão fosse realmente tudo o que precisávamos fazer para apaziguar Poseidon. Velas negras! A bombordo! E ele nos levou até Camus também! Arqueiros! Levantem seus arcos! Preparem-se para disparar! Eles vão pagar por insultar Poseidon e Atlântida! Bom, então bem-vindo ao Rolê da Cidade! Para derrotar Camus, você vai precisar se ampliar e avançar para a Era Clássica. Os aldeões coletam os recursos necessários para criar unidades, erguer construções e pesquisar tecnologias. É, só que eu tenho que criar mais aldeões. Para coletar recursos mais rápido, deve treinar mais aldeões. Tá, então... A gente tem que ir para a Era Clássica e explorar essa ilha aqui. Vou colocar aqui o Vagabundo. Tá bom, tiozão. Então aqui tem algumas coisas, ó. Tem o Armazém, o celeiro... Então, por exemplo, a gente podia meter um celeiro aqui. Mas o celeiro aqui também não. E tem um negócio de templo, uma doca... O celeiro depois deu comida. E isso aqui, madeira e ouro. Tá, então vamos colocar aqui. Tectoy. Tá, você vai fazer uma casa, porque a gente só pode levar 35 malandro. A casa é importante. Seus aldeões devem construir casas para abrigar sua população crescente. Eu sei, eu sei. Volume. Isto. 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 Parece um volume. Então... Vritomos. Vritomos. Prostagma. Eu acho que a gente podia meter a fonte de comida ali, né? Vamos meter mais isso aqui. Bom, aqui a gente tem uns caras, ó. A ironia... A ironia é boa. O Teseu. E a heroína. Então, estamos a captar as fotos aqui. E aqui temos a tração. Bom... Bom, agora a gente já tem 55 pedaços. Vamos pôr mais um na casa aqui, sei lá. Procadma. Aqui já foi. Ah... Põe mais um aqui. Vamos pegar mais uma galera. Depois a gente precisa chegar na parte 2 pra gente acertar, então a gente tem que lutar aqui antes de comida, criar um aldeão, conseguir uma casa e avançar pro bagulho. Tá, vamo pegar mais comida aqui. Pior que eu acho que aqui vai demorar um pouquinho. Cara, é muito legal, velho. Muito bonitinho. Eu vou matando esses caras aqui. Bom, tem um celeiro aqui. Meio nada a ver, né? Vamos explorar essa ilha. Logo, logo vai aparecer uma galera. Ah, já apareceu uma galera. Bom, lembrando que ele tem aqui também esse rolê. A gente deveria construir uma doca porque às vezes tem coisas malignas aqui. Mas eu acho que aqui não vai ter nem muito o que fazer. Para avançar até a próxima era e criar unidades mitológicas fatais, construa um templo. Eu acho que isso aqui não vai dar muito certo não. E pescar também ajuda muito. Tá, vamo voltar aqui. Eu devia ter levado uns três ferrões aqui. Ah, vamo construir mais um vagabundo. Bom, agora o dinheiro tá indo rápido, madeira mais ou menos rápido. Vamo construir um templinho aqui. Templo. De Poseidon. E depois encontrar uma... Uma orca é boa, né? Uma... Um rolezinho, vamo lá. Enquanto isso os NPCs vão pegando muita comida aqui. Todo mundo herbívoro. Tá uma porcaria. Pecuária. Hum. Vamo... Vamo pegar uma galera pra ajudar a soltar aqui, vai. Vamo lembrar meia hora de tudo isso aqui. Eu também não lembro se dá pra acelerar o tempo. Tudo bem. Muito bem. Agora, selecione seu centro urbano para avançar para a Era Clássica. Tá, então eles começam a fazer isso aqui pra ficar mais... Seguro for o vosso. Tá. Vamos pôr um porto aqui também. E agora vamos avançar para a segunda área. Então a gente tem que escolher um deus menor da Era Clássica. Tem o Ares e o Hermes. Você pode escolher uma pré-definição no menu Prioridades dos Aldeões para distribuir automaticamente seus aldeões entre os recursos. Então você... Vamo... Vamo... Vamo pôr... Vamo pôr isso aqui, ó. Então os aldeões ficam, tipo, pegando mais ouro, mais... Coisa. E... Vamo lá. E olha que nós temos aqui um hipocanto do Arcanthus. Vamo lá, meu filho, vai procurar coisa. Bom, então... O Catascopos é um batedor rápido. Use-o para explorar o mapa e encontrar recursos e inimigos. Ah, não. Ele entrou ali dentro. Ah, meu Deus. Não. Eu queria consertar ele, mas acho que ele não vai consertar. Ah, eu tenho que lembrar como é que conserta isso aqui. Enfim. Você precisa criar mais soldados para derrotar Camus. Construa uma academia militar e um campo de tiro com arco. Estão saindo a cidade, a muralha. A gente tem uma academia militar aqui. E aqui os arqueiros também. Vamo lá. Acho que o que aconteceu. Sai, cavalo! Vai, cavalo! Sai, cavalo! Porra, muito da hora, mas... Ah, aqui eu acho que o cavalo vai acabar morrendo. Construa muros e torres para fortificar sua base contra ataques inimigos. Ao serem melhoradas, as torres dispararão flechas nos inimigos. As torres eu acho que são mais importantes. Vou meter aqui uma torre. Aí, olha o que nós temos aqui. Vou meter os caras aqui. É, agora eu vou ter que mandar os caras pegar madeira para fazer. Fritomos, fritomos. Fritomos, fritomos. Frita aí o homos. Fritomos. Vou colocar isso aqui para lá. É, estamos começando a criar um pequeno exército. Próximo. Depois a gente vai num fritomos. Hum... Aqui a gente tem um Teseu Atalanta. Dá para criar os dois? Dá. Vamos meter dois heróis aqui. E colocar mais uns aldeões aqui só para eles ficarem espertos. E agora eu preciso de... Eu preciso de madeira, mano. Comida eu tenho bastante já. Acho que eu vou mandar todo mundo na madeira agora. Hum... Mais na madeira, galera. Vamos lá. Metemos. Vamos lá. Já criamos alguns heróis. Você pode ir pegando um pouco de ouro também porque você está meio cagado de ouro. Você vai criando, sei lá... Será que você não consegue criar nada, né? Sem madeira. É, vamos esperar um pouquinho aqui porque ele está criando... Eu lembro que aqui não precisa de muita coisa, tá? Para atacar, tá, gente? Então, a cidade dos piratas está para cá. Vamos pegar... Isso aqui é... É, agora vai começar a cagar. Deixa eu só fazer mais uma casinha aqui. É que a primeira fase você fala, ah, eu vou enfiar um monte de coisa aqui. Mas não precisa, tá? Não precisa fazer aquele exército... Ó, o nosso querido cavalo já deu uma volta nervosa aqui na ilha. Teoricamente, a gente não precisa de navios assim, porque os nossos navios já foram destruídos basicamente, né? Não precisa de navios. Tem 10 mil. Não precisa de navios. Ah, mas agora eu acho que dá para... dá para garantir. Tchau, tchau. Vamos ver aqui Isso aqui eu acho que ele dá negócio de comida Vou apagar fogo aqui Enquanto eu estou fazendo muita comida Vou meter mais umas duas casas aqui Vamos atacar aqui Aqui não tem muito segredo, vambora Vamos ver É só uma unidade mitológica aqui Já vou conseguir Vamos destruir Agora só destruir o centro da piedade Será que eu consigo ignorar? Talvez O Arcanthus está vivo ainda, em algum lugar aqui Ah, eu estou sem o poder divino Vocês acharam que não ia ser possível Acabou Eu fui ao vitorioso E acabamos Até a próxima, Arcanthus Sua sorte vai acabar Eu estarei lá para testemunhar Sua cabeça vai pender no meu mastro Atlante Pelo menos um dos filhos de Poseidon Ainda favorece os nossos inimigos Carregue o tridente a bordo do transporte Nós o enviaremos de volta para Atlântida imediatamente Vamos jogar mais uma fase Rasgando a superfície Vamos jogar mais uma fase Arcanthus Arcanthus enviasse seu melhor almirante para lutar por mim. Palavras graciosas, rei Agamemnon. E vejam só! Ajax! Estou surpreso em vê-lo ainda respirando. Esses cães de Troia ladram mais do que mordem, meu amigo. Que bom ver você de novo. Quem você irritou a ponto de ser mandado para tão longe de casa? Bem, alguém tinha que vir e ajudar você a acabar com isso. Helena é mantida atrás dos muros e tivemos pouca sorte ao tentar invadir. Estamos prestes a mudar isso. Você chegou a tempo para o nosso ataque final, Arcanthus. Leve seus homens para a terra. Você pode acampar a leste, mas tenha cuidado. Os troianos têm alguns batedores nessa área. Quando terminar, começaremos os preparativos para o nosso ataque. Então vamos lá! Eu estava em um lugar ruim, peraí. Temos que levar nossos homens para o assentamento, peraí. O que está acontecendo? Agora tudo vai me servir, vagabundo. Resta Stelle. Resta que eu quero. Vai pegar o poiso. Vai fazer uma casa aí, porque a gente está sem nada. Vai pegar isso aqui. Fritomos, fritomos. Vai matar galinha, vai. Vai matar galinha. Vai matar galinha de novo. novo. As contações só no nível 2 são, né? Construa um centro da cidade. Esse aqui é um assentamento, mas o centro da cidade é esse aqui. Ah, eu preciso de ajuda aqui, né? Eles não podiam fazer nada sem o centro da cidade. Mas aqui a gente ainda vai ter o assentamentozinho. Ajax! Vamos lá. Esses navios estão vindo dos portos de Troia. Esses portos estão abastecendo a cidade. É preciso destruí-los. Ixi malandro. Destrua duas tocas de Troia. Elas estão aqui. Pega aqui, acho que não tem muito o que fazer. Bom, se ela não me atacar, tá bom, né? Tá, vamos lá. Vamos construir mais algumas pessoas. Cantos. Cantos. Bom, aqui a gente ainda precisa de alguma coisa. Aqui está na Era 2. Ainda cidade fortificada. Pedreiros. É, a gente precisa chegar, né? Essa palavra clássica. Já dá para construir um templo? Beleza, eles estão arrancando aqui algumas coisas. Você, meu filho, que tal você construir um bagulho para cá? Vamos colocar ele mais... Já deu uma balançada aqui? Já. Eu estou meio sem comida, né? Por enquanto. Aqui nós temos o Pegasus Fantasy. A gente pode ir para o nível 2, né? Pegar o Ares aqui. Tem duas docas que a gente tem que destruir. Uma está aqui e outra aqui. São basicamente, acho que duas bases. Ali de cima deve ser mais fácil, né? Mas enfim. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui numa boa. Está indo. Ah, a Era vai demorar um pouquinho. Vamos usar um pouquinho daqui. Vamos usar um pouquinho daqui. Aqui já tem o pessoal aí. Tiazinha. O Teseu e Atalanta. Personal. Ah, meu Deus. Não. Não, 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 não. São todos meus amigos. Tá. O Arcantus Tom... Não, aldeão. Espera aí, vocês meu filho... Eles vão começar a atacar de lá para cá Acho que tem uma vontade de Cronos, ai meu Deus, de novo não Vamos lá, vocês estão indo E aí, vocês estão indo Bom, beleza. Aqui eles estão pegando bastante comida... Deixa eu colocar... Deixa eu só... Deixa eu ver, tem mais alguém ansioso aqui? Não. Ansioso não, né? Ansioso. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que eles vão começar a atacar aqui de cima mesmo, viu? Porque os caras que eles devem estar mandando, está vindo dessa doca aí mesmo. Cadê o cara do cavalo? Deixa eu dar um rolê ali. Isso aqui tem que levar lá para o templo. Ah, aqui é uma cidade considerável. Não, deixa eu ver aqui. Ela acho que pode pegar isso. Aumenta pontos de vida da muralha e pega mais algumas coisinhas. Aqui tem umas casas. Acho que trazer para cá, né? Bom. Já postamos outras coisas, tá? Eu já não tenho mais nada, né? Bom, vamos começar a pensar em destruição. Só que... O problema é a quantidade de gente aqui. Aqui nós temos o mercado, a armaria também. Ali era bom para pegar o resto das coisas. Mas aqui também a gente vai precisar, tipo... Ah, essa era 3. Mais... Quase tóxico... Ah, só que ali eu preciso de gente... Tá precisando de mais madeira. Não tem muita gente. Não tem muita gente. Esse que é o problema. Era heróica pela paixão de Afrodite. Vai cagar, Afrodite, mano. Só quer saber de putaria. Vamos com essa galera aqui, vai. Acho que eu consigo quebrar. Essa é a trabalhadora, né? Então, se faz um vamos lá não morre não vagabundo a gente vai conseguir legal os ciclopes matando os caras tá o centro da estrada com o saco Vai batendo o Arcanthus e vamos lá bom trabalho com as docas de Troia destruídas o exército de agamem não pode desembarcar Então acho que aqui agora... Opa! Ih, chegaram! Ahm, oh merda 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 É, o meu maior problema é eu ter levado a galera pra cá Tinha um negócio que chamava todo mundo, né? Ixi, eu estou sem uso agora E aí? Eu vou fazer isso, né? E aí? E aí? Nossa Esse maluco voando é muito bom Não, destruíram o meu bagulho de guerreiro inclusive, não de arqueiro O que o arqueiro está vivo ainda? E aí? Ahm... Tá pessoal, vai... Volta pro trabalho aí seus vagabundos Eu sei que não tem muita gente Ah, mas tem uma galera ferrada aqui Ah, eles chegaram Ah, tá Chegou uma galera aqui Ó, aqui acho que não precisa de mais nada Agora acho que eu só preciso juntar esse exército com outro exército e vambora Bom, com toda essa galera aqui eu acho que dá Na lista Uhum... É que agora acho que tem muita... tem muita unidade É que aqui está demorando por causa das armas do Seed, mas vambora E agora vamos para o Kyo Essas são muito lentas, mano Aqui acho que eu nem vou esperar, mano Esse aqui, eu já vou mandar essas duas vindo na doca Vamo lá Nossa, eles tem um Whipper Guerreiro ali Ah, eu estou sem Worship Vamo lá Um heróu já caiu Um heróu já caiu Um heróu já caiu? Não! Um heróu já caiu? Um heróu já caiu? Ah Ah Bom, vamo lá acabar com ele Uh Ah Depois que quebra isso aqui eu acho que não tem mais nada. Acabou! Eu sou vitorioso. Cara, o jogo é muito legal, mas muito legal mesmo. Só fica aí um gameplayzinho do glorioso Age of Mythology Retold. Esse aqui é o remake. Só joguei aqui um pouquinho só para vocês verem. Eu fiz 12% da campanha. Eu lembro que cada campanha tinha umas 20 missões, alguma coisa assim, eram bem longas. Então nós temos três campanhas oficiais aqui. Também temos batalhas míticas, temos as DLCs também dos deuses. Aqui tem o multijogador para você jogar online. Tem o combate para você dar uma acertada. Aqui tem tudo para você ver sobre os deuses. Cara, é um jogão. Recomendo aí muito vocês colocarem as crianças para jogarem isso aqui, porque é um jogo que é bom para cuca. E é isso aí. Um abração para todo mundo. Tirem as crianças do Fortnite. Um abraço. Até mais. Falou, foi.